Eu vim aqui só pra te ver, Maria Alice também. Vamos lá, Maria Clara. Maria Alice, vamos começar, tá? Enquanto a Maria Clara deve estar fazendo alguma coisinha lá, quando ela retornar... Ah, ela aí, gente! Oba! Ela tá hoje de minei. Oi, Maria Clara. Adorei sua blusa, hein? Ó. Vamos lá fazer nossa oração? Aqui na salinha também. Vamos fazer a oração. Papai do céu, amém. Toda nossa oração, minha amém. Todos os amiguinhos. Amém. Oi, alguma mamãe chamou? Alguém chamou a Tia Ju? Não, é você não. Não? Ah, então tá bom. Então vamos lá, galerinha! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde pra você. Que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra você. Muito bem. Que bom dia da semana. E o dia da semana, galerinha? Hoje é segunda? Feira. Dia de alegria. Vamos lá? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira. Dia de alegria. Boa tarde. Muito bem. Aqui, ó. Aqui, ó. Hoje tá de sol. É, dia de sol. Olha a Laurinha aí. Boa tarde, Laurinha. Tudo bem, lindona? Ó, aperta aqui, ó. Tá vendo? Aperta aqui, ó. Bota algo desagradinho. Bota aqui, ó. Obrigada. De novo, bota alto falando. E aí, Laurinha? Boa tarde. Tudo certinho? Sim. A Isabela ainda não entrou. Deve tá vindo aí já, tá? E aí, Tia Jô? Já começou a nossa aulinha. Tavamos cantando aqui uma musiquinha. Eu quero cantar agora aquela, assim, ó. Uma nova que eu tô ensinando aqui na sala. Vou começar a ensinar pra vocês também, né, Tia Jô? Tá bom? A musiquinha é assim. Ó, a galerinha da sala ajuda, tá? A musiquinha é assim, ó. Deixa eu procurar aqui a musiquinha. Olá, olá. Isso, é essa aí mesmo. Ó. Olá, olá. Olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Olá, olá. Como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Eu tô legal. Eu tô feliz. Tô muito bem. Com meu nariz. Olá, isso. Olá, olá. Como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Eu tô legal. Sabe como é? Tô muito bem. Com o meu pé. Olá, olá. Como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Olá, olá. Olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Eu tô legal. Tô bem, abessa. Tô muito bem. Com a minha cabeça. Olá, olá. Como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Olá, olá. Como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Eu tô legal. pra terminar. Eu vou sem briga. Tô muito bem. Com a minha barriga. Cadê o barrigão? Olá, olá. Como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Olá, olá. Como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Tudo bem. Uhul. Vou fazer com a cena, Maria Clara. Vamos lá, Maria Clara. Joga essa preguicinha lá pela janela. Tchau, preguiça. Tchau, preguiça. Cadê o sorrisão? Ih, que sorriso bonito de vocês. Vamos jogar a preguicinha embora. Tchau, preguiça. Oi, geral. Isso aí. Pede pra tia cuidar da Emanuele pra tia Jô, pra tia Rosinha, tá? Passar o olho em Emanuele pra tia Jô. Isso aí. Muito bem, galerinha. E aquela do tomatinho que a tia Rafa canta? Vocês me ensinam? Eu falei com a tia Rafa que vocês estavam me ensinando. Vamos lá, então. Tomatinho. Pela estrada. Passou. Caminhando. Tinha. Ih, o que que fez? Tinha. Ele esmagou. Ketchup e virou. Ketchup e virou. Muito bem. Quero saber quem está contente aí. Levanta a mão bem lá no alto. Isso. Aê. Muito bem. Então, vamos cantar assim, ó. Se você está contente, bata palmas. Isso, bem forte. Se você está contente, bata palmas. Fala também. Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata as mãos. Bata palmas. Se você está contente, bata o pé. Faz barulho com o pé. Vai atrapalhar a mamãe. Mãe. Se você está contente, bata o pé. Faz barulho com o pé. Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata os pés. Isso. Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente. Viva! 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 Se você está contente e grita e viva. Viva! Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente e grita e viva. Viva! Uhul! Uhul! Muito bem! Muito bem! Isso aí, galerinha! Ih, Maria Clara subiu da telinha! Cadê Maria Clara? Achou! Levanta a cadeira. Isso! Muito bem, galerinha! Vamos começar a nossa aula. Opa! Tudo bem, Maria Alice? Acontece. Muito bem, galerinha! E hoje nós vamos... Afinal de contas, a gente hoje não vai nem conhecer. Porque vocês... Acho que vocês já conhecem. Vamos hoje aprender a fazer mais um número! Quem está animado aí pra aulinha? Vamos lá? Eu acho que vocês vão acertar. Ó, que número é esse? Zero! 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 Depois do zero, vem o número... Zero! Isso! Vocês estão acertando! Depois do número um... Dois! Dois! Muito bem, galerinha! Depois do dois... Vem o... O que será que vem depois do três? Quatro! Ih, vocês já acertaram! Ah, vocês já acertaram! Isso aí! Número quatro! Isso aí, galerinha! Só um minutinho, tá entrando uma outra coleguinha! Vai ter o meu quarto, um beijinho! Não, não, você está acertando! Milena! Boa tarde! Boa tarde, Milena! Só um minutinho, vamos lá! Boa tarde! Oi, gatona! Que saudade de você! Hoje você está aqui na minha telinha, fez mágica, né? Para aparecer na telinha hoje! Está muito baixo, tia! Eu vou sair e entrar de novo! Tá, ok! É porque aqui eu estou escutando vocês normalmente, tá? Pode tentar entrar! Sim! Então, meus amores, enquanto a nossa amiguinha vai sair e vai tentar entrar novamente, hoje nós vamos treinar o quatro! Vamos cantar uma musiquinha para a gente sempre lembrar dos números? Só que hoje a musiquinha é assim, ó! Mariana conta zero! Peraí, Mariana? Ah, vou fazer diferente hoje! Vou fazer com a tia Jô! Oi, Milena! Que saudade! Tá tudo bem, meu amor? Sim! Que saudade de você! Você fez mágica aí hoje? Como é que você apareceu nessa tela hoje? Você não estava aqui na sala de aula sexta-feira? Você fez mágica! Depois você me conta essa mágica, hein? Depois você me conta esse segredo, tá? Que bom te ver aqui! Então, entrou mais uma amiguinha! Isabela! Oi! Boa tarde, Isabela! Seja bem-vinda! Tudo bem? Oi? Tudo bem, Isabela? Tudo bem? Tudo? Faz o dedinho de joinha aí, se você está escutando a tia Jô! Hoje é a tia Jô! Ah, então está me escutando! Seja bem-vinda, Isabela! Aliás, todos vocês sejam bem-vindos! Seja bem-vindos! Então, tia Jô, que eu estava mostrando aqui para a turminha, os números! Hoje nós vamos conhecer mais um numerozinho! Aliás, vocês até já conhecem! Nós vamos lembrar esse número! Ó, a tia vai mostrar de novo para os amiguinhos que chegaram agora, tá? Vamos lá! O primeiro número! Zero! Número! Isso aí! E o segundo número? Um! 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 Nossa, vocês sabem! E o outro número? Dois! Dois! Muito bem! Depois do dois? Três! E depois do três? Quem foi que apareceu? Quatro! Vamos cantar assim, ó! Tia Jô ia cantar a música da Mariana, mas a Mariana hoje, que eu ia mostrar para vocês, não quis vir, ah, depois eu vou conversar com ela. Então, hoje quem vai contar é a tia Jô! Tia Jô! Vamos lá, assim, ó! Tia Jô, conta um! Tia Jô, conta um! Tia Jô, conta um! É um, é um, é um! Isso! Aí depois tem o dois! Tia Jô, conta dois! Tia Jô, conta dois! É dois, é dois! E depois do dois? Tia Jô, conta três! Tia Jô, conta três! É três, é três! E depois do três? Tia Jô, conta quatro! Olha o quatro, mas tá bonito! Tia Jô, conta quatro! Quatro dozinhos, ó! Um fica escondido! É quatro, é quatro! Isso! Um dedinho fica escondido! Isso! Quatro! Um, dois, três, quatro dedinhos! Muito bem! Agora nós vamos treinar o número quatro! Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, ó! Tia Jô vai treinar aqui com o dedinho pra mostrar pra vocês, tá? Nós vamos começar desse lado quatro! Desceu! Fez o tracinho deitado! Subiu! Desceu no mesmo caminho! Fez a perninha! Mais uma vez! Hora de onde eu vou iniciar! Desse lado! Desceu! Ó! Fez o tracinho! Subiu! E desceu pelo mesmo caminho fazendo a perninha! Muito bem! Agora nós vamos pegar a folhinha de hoje! Tome um minutinho que Tia Jô vai pegar aqui pra mostrar pra vocês a folhinha do número quatro! Tome um minutinho que Tia Jô vai pegar aqui pra mostrar pra vocês a folhinha do número quatro! Tome um minutinho que Tia Jô vai pegar ali pra mostrar pra vocês a folhinha! Tome um minutinho que Tia Jô vai pegar aqui pra mostrar pra vocês a folhinha do número quatro! Voltei Milena A sua folhinha já está na secretaria Mas se a mamãe não deu tempo de pegar Não tem problema Opa, já pegou Isso aí, gente Que beleza Vamos lá, pegar a nossa folhinha Vamos lá Agora vamos treinar na folhinha Com o dedinho O movimento do número 4 Tá bom, Maria Clara? Não tem problema A tia Jo vai explicando aqui para os coleguinhas Quando a mamãe trazer a sua Aí a tia Jo vai te ajudar aí, tá bom? Atenção, galerinha Desligando o microfone só um pouquinho Por causa do barulhinho Para não atrapalhar vocês e a tia Jo Tá bom? Vamos lá Nós vamos começar desse lado aqui Desceu Fez outro tracinho Subiu E desceu de novo Isso Agora vamos pedir à mamãe Aí no kit de vocês Tia Jo e Tia Rafa Nós mandamos mais um vidrinho de cola colorida A mamãe vai passar aqui dentro do 4 Ó Oi, Mari Oi, Isabela Desculpa, Isabela Ó Pegou sua folhinha, Isabela Do número 4? Isso Aí a mamãe vai botar um... Isso, Isabela Muito bem Aí a mamãe vai passar um pouquinho de cola aqui dentro E vocês com o dedinho vai pintar assim, ó O número 4 Subiu E desceu Muito bem, Maria Clara Isso aí Vamos lá Deixa a tia A tia Jo vai repetir mais uma vez A mamãe vai colocar um pouquinho de cola E vocês com a pontinha do dedo Vai pintar o número 4 Fazendo o movimento que a tia Jo tá ensinando, tá? É muito importante Ó Vou começar daqui mais uma vez Aí vem pintando Pra cá Vai subir Pintou Agora desceu Não esquece de limpar o dedinho, tá? Isso aí, galera Vamos caprichar na pintura do número 4, hein? Enquanto isso, a tia Jo vai colocar os números aqui pra vocês Botar o 4 aqui na parede No quadro, tá? Agora a tia Jo vai fazer Enquanto vocês estão pintando o 4 Tia Jo vai fazer aqui juntinho com a turminha da sala Já tô voltando, hein? A tia Jo vai fazer aqui juntinho com a turminha da sala Mas não é assim, eu vou fazer aqui juntinho com a turminha da sala Mas não é assim, eu vou fazer aqui juntinho com a turminha da sala E aí, galerinha? Todo mundo aí caprichou na pintura do número 4. Que legal, Maria Clara! Isso aí! O importante é participar. Muito bom! Todo mundo já limpou o dedinho? Isso! Agora, na mesma folhinha, vocês vão pegar com a mamãe. Aí no kit de vocês, a Jô mandou, mas confere primeiro, tá? Se tem quatro palitinhos de picolé aí. Lindo, Milena! Arrasou! Tia, não fez ainda. Tá, vai lá fazer o seu, tá bom? Que a Tia Jô vai ir te olhando, tá? Pode ir lá providenciar, tá bom? Vai lá que a Tia Jô vai te esperar. Isso! Enquanto isso, eu vou ajudar os coleguinhas. Ó, é pra colar na parede, Tia. É pra colar. Eu dei pra ele colar pra ele me ajudar um pouquinho. Aqui, Tia. Tem aqui, ó. Aqui. É pra ele botar na parede pra mim, sabe? E aí, ó. Ô, Maria Clara, não se preocupa, tá? O seu kitzinho tá aqui. O que que acontece? Você pode desenhar, tá? Quatro objetos ou outra coisa que você quiser. Mas tem que ter essa quantidade, ó. Quatro. Tá bom? Isso, vocês acharam palito? Quantos palitos temos aí? Conta com a Tia Jô. Achou, Isabela? Vamos lá contar. Você, Maria Clara, ajuda a Tia Jô aí contando com os dedinhos, tá? Isso, você vai participar. Um. Dois. Três. Quatro. O que que nós vamos fazer? Vamos colar quatro palitinhos ao lado do numeral quatro. Esse espacinho aqui em branco. É onde vocês vão colar o palitinho, tá? Passa, pede ajuda a mamãe pra passar a cola no palitinho. E cola aí ao lado, tá? Eu vou fazer aqui no quadro, ó. Um. Dois. Três. Olha lá. Três. Ih, a câmera me virou. Desculpa. Um, dois, três. Quatro. Eu já colei os meus. Um, dois. Um, dois, três. Isso aí. Muito bem, Maria Clara. Tô gostando de ver da sua participação, hein? Muito bem. Oi. Sai dois. Leva o três lá pra tia também. Vai lá ajudar a tia. Pronto. Isso. E até pouco eu vou desmavar a mão. Enquanto vocês estão pintando e colando, tia Jô vai fazer mais uma vez com os coleguinhas da sala. Já, já eu volto, hein? É rapidinho. Quantos palitinhos que já colou? Um, dois. Um, dois. Muito bem. Agora aqui, aqui, ó. Calma aí, filha, não. Vamos ver se não é que a gente está a mão. Vai, espalha. Espalha, filha. Não, filha. Tem aí. Eu vou espalhar. Escolar. Aperta o dedinho no final. Quantos palitinhos têm reuni, amor? Um, dois, três. Aperta o dedinho no final. Espalha, espalha. Espalha, espalha. Espalha, espalha. Espalha, espalha. Espalha, espalha. Espalha, espalha. Tá bom, filho, tá bom. Tia João, não consigo colocar palitinho. Onde é pra colocar palitinho? Fala, Maria Alice, fala. Maria Alice, é um aqui... É, fala, é do lado do número 4. É, do lado do número 4, aí o lado do 1, número 2, aí o lado do 4, é o número... É. O que é? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Entendeu? Obrigada. Tá. Eu aprendo aqui. Eu aprendo aqui. Porque eu vou acompanhar as atividades escolares. O Bernardo fala que eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que eu tenho que falar. Professoras, não tem nem as atividades que eu tenho que passar para a gente ir só pegar lá e conhecer a gente em casa. Assim, pelo WhatsApp... Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Você vê com a mão molhada, você molha a folha. E eu não escrevi o nome? É, deixa eu secar aqui. Se você for escrever o nome agora, vai provocar... E aí... E aí... E aí... E aí Oi, Jajô! Tá bom? Oi, Jajô! Quem é isso aí, Maria? Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou Sara, tá com Sara. Eu acho que é pra fazer... Oi, Jajô! Me explica aqui que eu fiquei em dúvida, que eu fui lá pegar o negócio pra minha mãe. Não, tranquilo. Esses palitos, ela vai fazer ao lado? Ela vai colar aqui ao lado, assim, que nem eu fiz aqui no quadro, ó. Ah, tá. Nós vamos representar a quantidade com materialzinho concreto. No caso, é o palitinho, tá? Já entendi. Já entendi. Tá ótimo. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, estamos aí. Que número é esse aqui? Fala pra vovó. Isso! Quantos palitinhos você vai colocar aqui ao lado? Um, dois, três, quatro. Então, nós vamos colar quatro palitinhos. Isso! Muito bem! Isso aí! A vovó vai passar... Ela vai botar lá na parede pra colar. Vou passar cola... Galerinha, enquanto a Maria Alice tá lá fazendo a primeira atividade, a tia Jô já vai pedir pra vocês pegar a segunda folhinha. Vamos lá? Você vai colar aqui. Helena, arrasou, hein? Cadê o seu, Laura? Olha, ninguém... Peraí, ninguém... Ó, agora, Maria, tem que colar certinho do lado. Não pode colocar não, tá bom? Ó, só aqui, ó. Pola, pola, pola. Pola, pola, pola. Meu celular, peraí. Muito bem! Isso aí! Quer passar cola? Quer passar cola? Então tá, toma aqui e passa cola na hora. Passa cola. Certinho? Do lado, ó. Você põe em conta com cola. Dois. Vamos botar agora? Três. Agora, passa cola no outro palitinho. Passa. É. Passa? Passa cola? Isso, aperta aqui, ó. Vem, passa o dedinho agora. Passou muito. Não, passa o dedinho, não, não. Assim, ó. Passa o dedinho. Passa cola no outro palitinho. 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 Mãe Mãe Olha lá Ah, vocês estão com o coraçãozinho Da apresentação, né? Gostaram Olha, vocês arrasaram, hein? Isso, Maria Alice Certinho Isso aí Isso aí, Maria Alice Arrasou no capricho Isso aí Isso aí Isso, vamos lá Agora a próxima folhinha A dona Baratinha Segurando quatro balõezinhos Eu ia pedir pra mamãe Não esquecerem de botar o nomezinho dela Dos aluninhos na sua folhinha Tá, família? Por favor Vamos lá Pegar a próxima folhinha Maria Clara A mamãe pode fazer os pontilhados pra você, tá? Se a mamãe puder, por favor, ajudar aí, tá bom? Pra agora nós vamos treinar o número quatro Isso, Maria Alice Ó, vou colocar a folhinha Pega lá sua bonequinha, vai lá Vamos fazer mais uma vez, ó Essa folhinha Agora aqui ao lado Tia Jo vai fazer o movimento do quatro Vamos utilizar lápis de escrever, tá bom? Ó, vamos seguir a setinha que tá aí na nossa folhinha Desceu Faz o traço Agora você subir Parou Desceu Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Você tá aqui Daqui a pouquinho você vai lá Eu te ajudo É, Manoel Daqui a pouco você vai Vamos lá mais uma vez Vamos cobrir o número quatro Desceu 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 Esquece Temos que subir Desceu E fez a perninha embaixo Enquanto vocês estão cobrindo o número quatro Com muito carinho Tia Jo vai ajudar agora a galerinha da sala Já já retorno Tá, Maria Alice? Já já que a Jo retorna pra te ajudar Tchau 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 E aí, galerinha? Já cobriram o número quatro Que lindo, Maria Clara Adorei o capricho, hein? Muito bem Já cobriu o quatro Muito bem Quem já terminou de cobrir o número quatro Pode pintar a dona baratinha E os quatro balões que ela tá segurando Já estão pintando? Que bom A barata A barata A barata A barata Quer criar A barata A barata Quanto ela tem? E por que essa baratinha Que tem sete Um, dois, três, quatro E é bom É pra quê? É pra quê? É pra quê? É pra quê? Vou pintar barata de marrom. Quem tomou marrom? Entendi o que? Corro de pé. E aí, lindonas? Hoje só tem princelos na sala da Tia Jô hoje? Ó, aqui embaixo, pra quem ainda não fez, ó, nós vamos pintar somente quatro balões, tá? Temos que contar, ó, a Tia vai contar e eu vou arriscando o que eu já contei, ó. Um, deixa eu te arriscar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos parar aqui, ó, e vamos pintar os quatro balões. Vai sobrar um balão, é assim mesmo, tá? Porque nós vamos pintar somente a quantidade do número que a Tia Jô mostrou hoje pra vocês. O número quatro. Então, vamos pintar, ó. Um, dois, três, quatro balões. Vai sobrar umzinho, hein? Pode pintar aí, tá bom? Não esquece de contar pra não pintar tudo. Somente quatro balões. Tá bom? Tá bom? Isabela já pintou, Isabela? Ah, tá pintando, tá pintando. Isso aí. Maria Clara, vamos desenhar quatro bolinhas? Vamos. Desenha embaixo da folhinha que você cobriu o número quatro, na sua. Você pode desenhar quatro bolinhas e pintá-las, tá bom? Vamos lá? Faz bem bonito aí pra Tia Jô, Maria Clara. Todo mundo caprichando na atividade. Vem, Maria Flor, aqui com a Tia Jô, vem. Vem, Maria Flor, aqui com a Tia Jô, vem. Vem, Maria Flor, aqui com a Tia Jô. 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 E aí 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 Adorei, Isabela Adorei Parabéns pelo capricho Ó, você vai ganhar uma curtida Opa, mas quem vai querer ganhar uma curtida hoje? Ó, você vai ganhar uma curtida? Olha, você vai ganhar uma curtida, não é? É, eu adorei o coração! Muito bem! Olha, eu gostei de você participar da festinha. Vocês online participaram Ó, Tia Jô e Tia Rafa Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês Ó, arrasaram Ó, quem já acabou a folhinha e mostrou aqui na telinha pra Tia Jô Pode já lavar a mãozinha pra gente se preparar pro lanchinho, tá? Só quem acabou e mostrou a folhinha pra Tia Jô Tá bom? O que é que faz o barulho? O que é que faz o barulho? É um fosquim? O que é que faz o barulho? Ela vai se preparar pro lanchinho Música 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 E aí, meus amores? Alguém mais terminou a atividade? Estou terminando. Já tem água aí dentro. Já tem água em sua garrafinha, tá? Isso! Ah, não esquece de lavar as mãozinhas para a gente lanchar daqui a pouquinho. Quem já terminou, tá bom? Rafa, fecha a mochila, por favor, meu amor. Vem cá, para que eu te ajude. Vem cá, deixa eu limpar essa tinta no seu... Espera aí. E o saco, amor? É porque saiu cola colorida aqui no seu rostinho. Senta lá. Obrigada, Miguel. Senta lá, meu amor. Guarda o brinquedinho, meu amor. Guarda o brinquedinho. Alguém mais aí vai ganhar curtida? Cadê a galerinha online? Que falta terminar a atividade. Mas quem aí vai ganhar curtida? Miguel, Miguel, meu amor. Miguel, nossa, meu amor, você não me ia gostar. Cadê? E aí, minhas lindonas? Quem mais quer ganhar curtida tem que mostrar a atividade para a tia Joa. Laurinha, Maria Alice, Maria Clara. Isabela já terminou, né, Isabela? Ah, é, Isabela. Ok. Já higienizou suas mãozinhas, Isabela? Já alipou? Mostra aí. Ó, que lindo. Parabéns, Maria Clara. Muito bem. Depois, quando você receber suas folhinhas, aí você faz a mesma coisa nas folhinhas, tá bom? Isso aí. Gostei da participação. Pode ir no banheiro, tá, meu amor? Pode ir no banheiro. Aproveita e lava as mãozinhas para a gente lanchar, tá? Enquanto vocês estão preparando aí o lanchinho e os coleguinhas estão terminando a atividade, já já a tia Joa volta, tá? Vou fazer agora essa folhinha com a galerinha da sala, tá bom? Já tô voltando. Tchau. 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 Obrigada. 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 E aí, meus amores? Olá. Muito bem, Maria Alice. Ganhou uma curtida. Parabéns pelo capricho. Não esquece de botar as folhinhas de hoje, tá, galera? Pedir ajuda da família para botar o nome deles na folhinha. Oi, Laurinha. Pintou os quatro balões, cobriu bem bonito. Isso aí, Laura. A senhora ganhou curtida também. Maria Clara também ganhou curtida. Maria Alice. Todo mundo? Que bom! Agora vem a hora boa, a hora do lanchinho. Vamos arrumar a mesinha para o lanchinho? Não, tem que cobrir direito. Não cobriu direito. Pega lá o lápis e a borrachinha para a tia Jô cobrir. Tem que cobrir direitinho. Não pode fugir dos pontinhos. Tem que cobrir em cima dos pontinhos. Não é assim, não. Ó. Cobriu fora. Ai, 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 ai. Tem que cobrir nos pontinhos. Vamos lá? Vamos treinar aqui com a tia Jojo. Faz aqui, ó. Presta atenção. Vou abrir em cima dos pontinhos. E aí? Todo mundo já está arrumando a mesinha para a gente cantar a musiquinha do lanche? Opa! Podemos? Dois! Que hora boa. Está saindo os pontinhos. Essa hora é muito boa. A hora que todo mundo gosta. Rafael, agora cobre o número quatro bem bonito. em cima dos pontinhos. Não pode abrir. Não pode abrir. Isso, com lápis de escrever. Ó. Tem que cobrir assim, devagarinho. Pode ficar aqui. Que lindo! Não, é aqui. É aqui que você vai pintar. Aqui a gente vai fazer com lápis de escrever, tá? Vamos fazer a oração? Laurinha. Tia, senta lá. Guarda. Eu vou falar para a tia, tá? Perfeito. Está cobrindo o sol. Vamos lá? Papai do Céu, né? Lá na janela. Papai do Céu, muito obrigada pela nossa merendinha. Caminho, a Rio. Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou beber Pra ficar sortinho, pra ficar sortinho E crescer, e crescer Não fale de boca cheia Que é falta Educação Mas sigues Devagarinho Não jogue Papel no chão Pode merendar Só não pode entornar Meus amores bons Pra vocês Daqui a 15 minutinhos Você já tá retornando a nossa aula, tá? Beijinhos Até daqui a pouco Bora Posso botar? Tá